Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é seu amigo Daniel e dessa vez pessoal tô trazendo mais um vídeo pro canal do jogo Super Smash Bros. E vocês achando que eu tinha esquecido dessa série, né pessoal? Não, eu não esqueci, vou botar 4 estoques só pra não ficar longo É, esse vídeo não vai ser longo pessoal, tenho certeza Bom, eu aprendi a jogar agora o jogo, então vamos aqui de Tio Link Contra o saco de pancadas e o pior personagem do jogo, o Mega Man É sério pessoal, é o pior personagem do jogo Calma aí pessoal, pronto Assim vocês conseguem ver melhor, né? É, conseguem Botar essa... Caraca, eu bato qual agora? Aqui sabemos, vou botar Gerund Valen Pessoal é sério, essa arena é muito legal Eu não tô tão bem hoje de novo Ai 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 Calma aí pessoal Ai Ai Toma 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 Pessoal Pessoal Eu aprendi a fazer aquilo ali sozinho Eu aprendi a fazer aquilo ali, tá pessoal? Eu recomendo Pessoal 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 Pra quem aí quiser aprender a jogar Smash Bros. Eu recomendo um canal pra vocês Que é só de Smash Bros. É um cara que ensina A jogar Smash Bros. O nome do canal é Isa Smash É sério pessoal, Isa Smash Foi lá que eu aprendi a jogar Smash Bros. Foi lá que eu aprendi a jogar Smash Bros. Desse jeito A... Não muito bem, mas eu aprendi Ah filho da mãe Toma Caraca, ia certinho O cara me dá um Shoryuken Ah é pessoal, Mega Man é o pior personagem desse jogo Primeiro É... A única coisa que presta dele A única coisa que presta É o Recover Só Só o Recover Pessoal Toma Toma Ah não Eu fiz merda Pessoal Vocês viram aquilo? Eu fiz merda Toma 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 Ah vai se ferrar Mega Man Por mais que o Mega Man seja bom Só que não né Ele só é bom no Marvel vs Capcom Caraca 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 Cara Mega Man sabe muito chato Para 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 Toma O que o que o que a gente faz Pessoal Tá sendo um pouquinho difícil fazer o escovo Caraca Caraca Cara Coma Vem Caraca, quase, pessoal, foi quase Caraca, Mega Man É muito chato, cara, é muito chato Toma Ah, não dá pra fazer, pessoal Calma aí Pessoal, vou fazer um negócio aqui Se o Mega Man deixar esse filho da mãe Ah é, pessoal, vou fazer uma coisa aqui, ó Vem Isso Dá pra atacar com o negócio que agarra Caraca, velho, é muito chato Muito chato Vem cá Caraca, eu tô com escudo, é muito legal isso Vem Toma Toma Vem, pessoal, reconvida o Mega Man é bom Ele volta Ai, vai se ferrar, Mega Man Não, eu não vou perder pro Mega Man, cara Não, eu não vou perder pro pior personagem do jogo Jogo, não vou Ah, filho da mãe Ai Toma Não Não, cara Não Caraca Toma Ai, desgraça Toma Pessoal, a música do Gerudival é muito boa Toma Ai Chato demais Ai, pessoal Recouve do Caraca Não, 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 não Caraca, quase, 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 quase Vem cá, filho da mãe Não vou morrer tão fácil assim, não Ainda bem que o Mega Man tem remexada fraca, hein, pessoal Toma Morre de graça Pessoal, tá Vocês estão vendo aí, né O Recouve do Mega Man é bom Toma Morre de graça Não vou perder pra você Morre Caramba Caraca Maldito de remexada fraca Toma Caraca Pessoal, foi muito bonito Cês viram isso Foi muito bonito Tom, Link Caraca, pessoal Foi muito bonito Tá, agora vamos diminuir os estoques Tá, porque demorou um pouco Então vai ser só três Bom, eu vou com o Link Versus o personagem mais lento do jogo Ganondop Esse Renonceronte aqui De tão lento que ele é Vou Vou na Battlefield Vem Pessoal, sem fazer os Comunicou do Link, tá Ó Toma Ai Vem Ah não, cara Vem Toma Ah, filho da mãe Vem Toma 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 Caraca, cara Toma 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 Caraca, cara Tava muito difícil Ó, pessoal 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 Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram ver muito bem Mas eu usei o Tornado Mas eu usei o Tornado pra Pra jogar ele Pra trazer ele Pra mim E não Caraca Caraca E não, caraca O bicho aguenta mesmo Isso Pronto Pronto Caraca Se tivesse batido nele Pessoal Ele ia voltar Essa bosta Vem Vem Toma Ai Toma Toma Ah não, cara Caraca Caraca Não Pessoal Recurve do Ganodorf É ruim Mas não é tão ruim Mas é ruim Vem Ah, vai se ferrar, cara Ele aguenta Ah não Toma Toma Pessoal, olha isso Olha isso, pessoal Ó, eu vou fazer um negocinho aqui Se o Ganondorf Deixar, né O cara não para De me chutar Pra fora É uma pena, né Que o Recurve do Link Seja ruim Tipo, não é Não é o pior Recurve do jogo Mas é ruim Ah não, cara Toma Ai Me dá Mãe Morre De graça Caraca Quase Pessoal Foi quase Vocês viram aquilo, né Foi quase Não, eu não quero matar ele agora Pessoal Quero mostrar um negócio Pra vocês Ah não, cara Me deixa mostrar Ganondorf Caramba Ó Féu Caramba E assim que se joga De mexer em brush Pô Link Pessoal, eu vou comprar Yoshi Arnold, tá Quer dizer, eu vou comprar Yoshi Uli World Pra 3DS Sério, pessoal Eu vou trazer uma gameplay Desse jogo E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi mal pro vídeo Pelo vídeo não ter ficado Tão longo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu joinha No like Se inscrevam no canal E deixem nos comentários Se eu estou de vídeo Beleza Até mais Foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.